A Cura A Cura A Cura Eu não quero te deixar por nada Eu quero ficar do teu lado Jesus, eu preciso de ti, Jesus As portas do inferno não podem prevalecer contra você Ainda que você diga, irmão, mas eu estou sozinho na luta Eu te digo que não está E você diz, irmão, eu estou E eu insisto dizendo, não está Você vai me dizer, irmão, eu estou Eu levanto a mão para o céu e digo, Senhor Abre os olhos desse irmão Abre os olhos dessa irmã Para eles contemplarem o exército de fogo Que está em volta deles Porque tem anjo de fogo De um lado e de outro E guardando e te protegendo Para que nenhum mal chegue na tua vida Você não está sozinho Não está sozinho Sozinho quem fica é o diabo Mas você nunca mais fica sozinho Você não escolheu Jesus? Então pronto Ele é o amigo fiel que não separa daquele que o ama Eu não sei se você pôde entender Mas eu quero que agora você compreenda em forma de uma revelação Esse calor que está descendo Desde a sua cabeça até a ponta dos seus pés É Jesus aí com a mão estendida sobre você Essa alegria que você está sentindo É Jesus aí do teu lado Esse fogo que está ardendo É Jesus aí Você com vontade de glorificar E falar em mistério Já tendo visões É Jesus perto de você Olha aí Jesus perto de você Olha aí E você pode entender A força de Deus está contigo A autoridade de Deus está na tua vida A alegria de Deus está contigo Não abaixe a tua cabeça Alegra-te A força de Deus é contigo Deus se veja por você O inferno não pode te vencer Porque você já venceu o inferno Aleluia Glória a Deus Porta de emprego Isso aí é a coisa mais fácil que Deus tem para fazer E quando ele abre uma porta Não tem mais ninguém que pode fechar Você pode chamar o chaveiro Pode chamar quem for Manda fechar que eu quero ver Não vai fechar Porque quem abriu foi a mão de Deus E só ele que tem a chave Saúde Isso aí nem se fala Ele que te formou Ele sabe onde está o teu coração Sabe onde está o teu pulmão Sabe onde está os seus nervos Sabe por onde circula o sangue Ele sabe tudo E se você está dizendo Mas irmão Um lado está todo estragado Deixa que ele tire esse lado Dá outro lado Porque ele tem poder para dar Ele tem Ele é o teu seguro Maravilha Aí você para e diz Irmão Meu problema é mais sério do que esse Eu estou sem indução no bolso Ó O bolso está vazio E tem nada Você ainda não leu a Bíblia A Bíblia diz que o ouro e a prata Está na mão dele Não é dele o devorador não É dele lá de cima Ó Você não quer pedir Você não quer perseverar Você não quer clamar Ele tem Olha que ele enriquece A quem ele quer E empobrece a quem ele quer Você pode não acreditar Mas quando você sai daqui hoje Deus está preparando Um caminho de prosperidade Para você Vai Oh aleluia Você vai ver Conta-se a história de um irmão E esse irmão Ele estava cheio de dívidas E não sabia mais o que fazer E aquele irmão foi E falou Deus hoje não dá para mim Para lugar nenhum Porque estou cheio de dívidas Eu não sei o que fazer Estou sem nada dentro de casa Não sei como eu vou resolver E a voz de Deus falou Só tem um jeito Vai para minha casa E falou Mãe Senhor Eu não tenho dinheiro nem na passagem A voz voltou e falou para ele Mas tem duas pernas que eu te dei Anda e vai para minha casa Ele pegou a Bíblia E foi para a casa de Deus Ali conversando com Deus pelo caminho E no meado do caminho Deus começou a dar um hino para ele Ele começou a cantar, 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 cantar E foi cantando, cantando, cantando Quando ele chegou na porta lá da casa de Deus Na porta da igreja Que ele botou o pé Aí Deus Usou uma serva dele E falou Meu servo Eu te trouxe aqui para falar contigo Porque eu sou teu Senhor O irmão entrou já chorando Falou Senhor Hoje eu não vou falar nada O Senhor já está falando tudo E ficou ali em espírito de oração Daqui a pouco Passado mais um tempo Os irmãos cultuando a Deus Chegou um determinado irmão Sentou do lado dele E ficou dando glória E ele está ali quietinho Mãe Senhor Que mistério é esse? O Senhor falou Não fala nada Você falou para ele falar tudo E você não ia falar nada E o irmão está dando glória Está dando glória O irmão não está entendendo Falou Senhor Mas que mistério é esse? Deus falou Daqui a pouco você vai entender De repente o irmão olhou para ele E falou assim Na prova que tu está Hoje Deus vai te tirar Ele olhou para o irmão Ficou quieto Abaixou a cabeça E tome a chorar Tome a chorar Tome a chorar O irmão foi Tirou a carteira do bolso Pegou uma quantia de dinheiro Que ele tinha acabado De tirar do banco Aquela hora E falou Olha Esse aqui é o que Deus mandou te dar Mas quando a gente sai daqui Tu vai junto comigo Novamente no banco Porque o Senhor falou para mim Te dar mais Porque você estava precisando Na hora que ele escutou Aquilo e ele falou Senhor Mas que que é isso? O Senhor falou Eu te disse para você vir para minha casa Se você fosse para outro lugar Você não ia ter essa resposta Mas na minha casa Eu falo a qualquer momento E eu sou meu povo Aleluia 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 Não digo mais nada Vou deitar de novo Vou dormir Vou chorar em cima do travesseiro Até não aguentar mais Que que ia adiantar? O travesseiro não fala Ele ia ficar molhado de lágrima E você ia continuar no problema Jesus falou Para com esse negócio Deixa que as lágrimas eu enxugo Corre para minha casa Se alegra Dá bastante glória Porque hoje é dia de vitória É para você se alegrar Dá glória ao nome dele Ou quando você se alegra A vitória chega mais rápido Eu disse em uma coisa Se aquele irmão Fosse para o caminho da igreja Reclamando Contando problema para um Contando problema para outro Deus não ia falar com ele Mas como ele foi cantando Aí Deus falou mais rápido Quer ver Deus operar mais rápido na tua vida? Glorifica mais a Deus Amém? Ao invés de você chegar no culto E ficar de cabeça baixa Me revela Me revela Me revela Só pedindo revela Revela Está agora Que a revelação vem na hora Quando você glorifica Jesus já está te revelando Se alegra em Deus, irmão Aleluia 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 Você está vendo? Só por essa adoração Jesus já está operando Já está operando Você vê que do dia que você chegou aqui Parecia que estavam te empurrando Você chegou Você arrastando Até para você descer do ônibus com sacrifício E vem andando devagarinho pela rua Ah, eu estou com vontade de ir para o culto Mas se demorar, eu vou ficar Eu vou ficar até a certa hora Mas se passar um pouquinho do que eu E vem se arrastando E vem se arrastando E vem se arrastando E vem se arrastando Agora, cadê que você quer ir embora? Você pode dizer, Senhor Se prolongar o culto até a hora que for Eu vou continuar porque está bom, Senhor Está bom Aleluia É assim que Deus trabalha É assim que Deus trabalha Por quê? Porque nós estamos ali acertados na rocha E a porta do inferno não pode prevalecer contra você Está vendo? A miséria não pode ter isso contra você Porque você está na rocha Se você estivesse na areia Isso ia continuar em um dia Mas como você está na rocha Se você estivesse na areia Você ia ficar direto internado A gente vai ficar de acabar contigo Mas como você está ali acertado na rocha A enfermidade vem Quando chega no teu corpo E fala assim Opa, mas aqui está imunizado com o sangue de Jesus Aqui não dá para mim ficar Eu tenho que ir embora daqui Porque esse corpo está guardado Com o sangue do ponteiro Fica de pé, irmãos Vamos orar a Deus Levante as mãos ao céu Diga comigo Meu Deus Meu Pai Eu creio Que hoje A vitória É confirmada Pelo sangue De Jesus Vamos orar a Deus Já devolvendo o som Ao estúdio Para continuarmos aqui com os irmãos Levante as mãos ao céu Todos dando glória Glória, glória, glória a Deus Santo Deus e eterno Pai Graças te damos por tudo a Deus Obrigado pela palavra revelada A Deus alegra os corações Porque fica a fé do teu povo Não deixe o teu povo desvanecer Guarda essa igreja fiel Alicerçada na rocha Que as portas da enferma Nunca prevaleçam contra essa igreja Seja com esse povo Seja com os ouvintes de casa Em nome de Jesus Amém? Levante as mãos ao céu Diga comigo Ouvintes Ouvintes Mas cadê que você está com fé? A sua fé parece que não venceu Aí no inferno Tem que ser com fé Ouvintes Ouvintes Fiquem 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 Na paz Na paz Do Senhor Jesus Cristo O irmão André Pode cortar o nosso som Dando a divulgação Já para o cu da tarde Quando retornar o programa Avisando que às 15 horas Já estaremos no altar Para orar a primeira oração de desafio E à noite Às 20 horas Já estaremos no altar Para orar a primeira oração de desafio Deus abençoe os ouvintes Fiquem na companhia agradável Do programa MC Palmas Amém